Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 11 de maio Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe Ressuscitemos para uma vida nova pelo amor do vosso Espírito Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Santo Inácio de Láconi, 11 de maio Ó Deus, concedei-nos, pelas preces de Santo Inácio de Láconi A quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Salmo 116 Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome Santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome Santo do Senhor Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 6, 60-69 Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, esta palavra é dura Quem consegue escutá-la, sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo Jesus perguntou, isto vos escandaliza E quando o vir diz o Filho do Homem subindo para onde estava antes O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada As palavras que vos falei são espírito e vida Mas entre vós há alguns que não creem Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele Então, Jesus disse aos doze, vós também vos quereis ir embora Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus Palavra da Salvação Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu na Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venanoso vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nos perdoamos A quem nos tem ofendido E nao nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nos pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Fique conosco em oração Deixando seu like E se inscrevendo em nosso canal Que o Senhor te abençoe Agora e para sempre Amém O Senhor te abençoe Amém Amém Amém